A gente começa mostrando esse gol aí, chorado, o Maicon bateu o pênalti, ele pegou o rebote, só que foi o Romero, de cabeça, que fez o gol do Corinthians, o primeiro na partida. Chorado, mas valeu, comemoração dos corintianos e o empate do Bragantino aconteceu nesse lance aí, o Leandro Maciel foi feliz no rebote, bateu firme pra deixar tudo igual. Mas aí no segundo tempo só deu o Corinthians. A gente mostra aí esse, o lance que a gente mostrou foi o do Botafogo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto. Esse aí já é o segundo gol do Corinthians, o Romero fazendo mais um. Esse é o terceiro gol do Corinthians, lançamento do Maicon pro Wesley, menino formado nas categorias de base. Ele é derrubado, segue no lance e bate de direita pra fazer o terceiro gol do Corinthians sobre o Botafogo. E tinha espaço pra mais gol do Corinthians. Lançamento aí do Rojas, Yuri Alberto dominou e bateu forte, cruzado, pra fazer...